A manhã vai ser outro dia em que os homens voltam ao mar e as mulheres esperam em terra que eles voltam. Sim, hoje é o dia da partida, não sei se a viagem é só de ida mas eu quero chegar, abraçar quem gosto mas a partida é longa, há muitos outros se desgosto mas em terra está difícil, ter uma boa casa ou um bom carro é impossível, por aqui a saída é lançar-me ao mar sei que muitos morreram, mas olha quantos ainda andam a pescar acredito que um dia chegará o meu dia já vi a morte na minha frente quantas vezes só? O papéis ficou longe e continuam assim para aquela fé de um dia voltar? Foi escravo, foi escravo, pequenininho, até os 56 anos eu para trabalhar as ruas da Keixina e depois a pai é uns 20 anos, aos 20 anos. Desde o meu marido. O meu marido pai é uns 20, que ele tem barco aqui, e eu vim mais tarde para cá, porque eu trabalhava na Sardinha, numa fábrica de concertos, e depois foi que vim para cá. O meu marido tem uma embarcação pequenina, aí de 9 metros. O nome da embarcação é o Turcato Marques. Nós vendemos o peixinho do dia, só da parte da manhã. Há tarde já não está, é só a parte da manhã que se vê os peixes. Levanto-me por volta das 6, para estar aqui às 8, 8 menos pico. Começo o meu dia à espera que o meu marido chegue para descarregar o peixe, que é para montar a banca, pôr tudo em ordem, para começar a trabalhar, à espera que os clientes cheguem. A gente põe aqui em exposição aquilo que é panha, e tentamos vender. E pronto, e gosto daquilo que faço. Sempre andei ao mar, ao remo. Já arremei, já arremei 10, 11 horas seguintes ao remo. Complicando as peixas, chegando ao meu pai, para ver as peixões assim do que é a vida da Aveiro. E viemos de lá ao remo até chegar aqui. Esta aqui é a nossa prainha aqui. No meu tempo, ativemos a reformar no que ativemos para chamar Fundo de Emprego. 13, 12, 13, 12, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18. Quando vim, trouxe os Sato Coutos, ou sei, a Sato Coutos, disse para a minha mulher, meu irmão já morreu, já faleceu, tirou a carta de Mestre Aeneira, e eu disse, pronto, já não vou mais alcalhar. E a minha mulher disse, oh, mas estamos casados de novo. Eu até disse essa palavra, foda-se, queimando a minha graça sou eu. E foi isto. Foi a minha vida, foi esta aqui. Foi escravo, foi escravo de pequeninho, até os 56 anos foi para trabalhar. Sim, a gente tem que se apegar em algo, não é? E então, os nossos pais já nos encontraram também nessa fé, e já nos foi transmitido desde crianças, e então, já vem connosco, e a gente apega-se a algo mais superior, não é? A gente tem muito respeito pelo mar, e então, em certas dificuldades, a gente apega-se a Deus, não é? Para que nos consiga valer, naqueles momentos difíceis, nas águas do mar, não é? Nada de mal que lhes aconteça, não é? Porque a vida é difícil, o mar tem que haver muito respeito por ele. É, pronto, os pais católicos, e nós ainda nascemos com a fé. E depois a gente está sempre no perigo, e a gente está no perigo, tem que nos proteger em alguém, quer dizer, tem uma crença em alguém, em alguém, alguém divino, mas conhecemos na crença de católicos, que não está em Deus, não é, neste caso, e que nos ajuda, acredita em milagres, pronto, e é isso. Quantos partiram, e não voltaram, quantos se lançaram, e lá ficaram, heróis do mar? Povo guerreiro, senhores dos mages, é o povo que é chineiro, mas não é brincadeiro enfrentar a natureza, que contém de beleza, quanto tem de frieza. Heróis do mar, povo guerreiro, senhores dos mages, é o povo que é chineiro, mas por aqui faz frio, parece castigo, a profissão é de risco, mas é disto que eu vi, e orgulho, me disse, neste sítio rodeado por água, é hora de trabalho e esqueça mágoa, o mar está bravo, para nós nos espelhos. Talvez com algum dia continuem sempre aquela fé de um dia voltar, e vai ser aquela esperança de fé, e de não acontecer nada, não é? Pega-se sempre algum acento, o santo que cada pescador tem de ser um dos outros. Acho que toda a gente tem, toda a gente tem, a zona pescatória, aqui em Antigua do Conta e Pós, toda a gente tem, ou irmãos, ou pais, ou diferente, porque toda a gente tem um monte de querido que já faz frio, e as mães. Todos os dias, setores da manhã, estou na igreja, todos os dias, setores da manhã, estou na igreja. A missa, acaba da missa, pronto, todos os dias, todos os dias, seteiro, todos os dias da igreja. Eu acho que o 95% do pessoal da pesca está tudo ligado à religião cristã, não é? Infelizmente, nunca perdi ninguém no mar. Caiu para trás, enfiou os anzóis na cabeça e foi junto. Foi logo, mergulhou logo, porque eu não fui nem pancada, nem nada, foi aquilo. O cesto dos anzóis foi que me encaixou na cabeça, com o balanço, ele caiu para trás e nunca mais apareceu, até hoje. E a missa, quando ia, saia da casa, para a minha mulher, para amanhã, se eles quiserem. Se eles quiserem, saia, e ia, o cesto voltaria. Porque eu ia para a mulher, para amanhã, se eles quiserem. Mas queria, de trás, eu não queria, nós já ficávamos lá. E eu adorava ter um pescado agora. É um trabalho bom, mas é uma coisa bonita. Eu não quero em mara. Cada vez há menos pesca, há mais trabalho, menos pesca, mais aparelho, aparelhos mais caros, peixe mais barato, quer dizer, o futuro, este futuro aqui, nada se... Eu até, enquanto as parras me der, e a saúde, eu estou cada sempre. Há quase 50 anos, vim dizer, eu andava ao mar. E a cruar, é aquilo que nós vim, quando nós tínhamos para o Remo, tínhamos para o mar, para a Viganga, a raça do camarão e a vaneca, um linguado no meio. E quando o mar era vivo, não vindo-se, indo para a lenha. Normalmente, antigamente, o pessoal era mais rude, mas vivia da pesca. Mas eram diferentes, as mentalidades eram diferentes. Não havia cultura, o pessoal não tinha estudos. Pronto, eu só vivia do trabalho e tudo para eles, eram um bicho de cabeça. E ninguém podia falar com eles, porque eles já... Mas esteve em Espanha, esteve em Marrocos, esteve na Grécia, esteve no Senegal, fui na Escócia. Foi com o tempo, mas esteve. Mas pronto, eu estive em vários lugares. Talvez, mulheres não há para o mar. Muitos dias nem as mulheres, mulheres não há para o mar. Antigamente vinha uma para outra, mas agora nem... Não há rapazes, homens que querem para o mar, com a tomar mulheres. Na realidade, sou uma pessoa de fúria, não tenho medo de nada. E foi essa a vida. A vida de mar não é para qualquer um, mas muitos são aqueles que fazem a vida nele. Guerreiros, sangue, cachineiro. A mim não me disseram, estive lá. Vi e senti o que passa um dia a dia para sustentar a família. E não só os pescadores da Caxina, mas a todos os homens do mar. É com orgulho que vivo no meio deles. Escreve a vida sofrida que passa. Há que ter força quando ela te faltar. Nunca desista, porque desistir é morrer. Abraço.